Johnny, teu prato tá pegando fogo! É! Que coisa! Então vamos falar da cerveza, que aqui estamos quietos. Você só come, né? Oi Eduardo, o que nós estamos comendo? Um creme de morango? Você vai comer uma panqueca de maçã. Obrigado, Geraldo. O Arnaldo, um brochete de frutas com creme de morango. E uma mousse de maracujá com castanhas. Muito boa também. É isso aí pessoal, infelizmente. O shopping está acabando agora. Nós também estamos acabando o nosso jantar aqui no North By The Place. Que fica no Lar Center. Bem coladinho no estacionamento, é isso Eduardo? Coladinho no estacionamento. Você pode vir aqui sossegado, o pessoal é super atencioso. É isso, Johnny? O Johnny que está mais acostumado a vir aqui, né? Aliás, me disseram que essa casa é nova. Quanto tempo tem de vida? 20 dias. Uma boa oportunidade para você conhecer. Além disso, Está fazendo falta de greve ou não? Nenhuma falta de greve. Fique em Miami. Não volte mais. Mas Carol Shopping para você no primeiro. Carol Shopping. Carol Shopping do Tony. Vídeocassete com 300 dólares. 300 dólares? 300 dólares no videocassete. Então aqui? Aquele maquinário. North By The Place. Telefone, você sabe? 950 1133. 950 1133, faz reserva para o telefone? Faz. Ah, então está bem. Você não vai para banquete? Você não vai para banquete? Banquete. Fora aqui também. E... É isso aí, pessoal. O cantão do Shopping Tour está aí à disposição de você. 813 3311. Tem um louco amarrado lá na... Tem um louco amarrado lá preso com as pernas lá. Se você perdeu alguma loja, se você não assistiu o programa, está aí a opção 813 3311. Só que não aceite imitações. Aceita o Shopping Tour. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Obrigado.